Fala, Fala. Oi, vim. Caraca. Oi, oi. Isso é um shopping. É? Não me lembro. I don't remember. Eu não lembro. Oi. Ficou? Vamos. Que azar. Vou deixar o double toque aqui. Vai. Vai. Boa. Caraca, velho. Nem vi o cara, velho. Caraca. Fulcasual. Fulcasual, nem ideia, velho. Só bloquear aqui. Tá. Pode ir. Pode ir. Boa. Caraca, verdade. Vou cruzar. Cadê o outro toque? Não. Voltar, voltar. Pode ir. Boa. Nice. Eu acho que eu vou... Ah, não, mano. Eu errei. Eu errei, velho. Nice. Oh. Não. Nossa. Voltando. Tem um post. Beleza. Bate, pode ir. Ah, não pingou. É. Espera, fica. Calminha. Ah, não. Apavorei, mano. Apavorei. Explode o cara. Tô aqui. Tô atrás. Não, vou fazer o gol aqui. Não, mano. O cara nasceu bem na hora, cara. Em cima da bola. Boa. Aqui é um chute. Boa. 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 O cara se bloquearam. Ii. Ah, mano. Errei um chute agora e era muito idiota. Boa. Aê. Minha, minha. Minha, minha. Boa. A bola não entra. Nossa, quase bati. Tava em cima. Cuidado. Boa. 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 E tu? Preciso de boost. Boost, boost. E eu fui lá e fiz o gol. Vai. Ah não. Ah, eu passei um escarque. Ah não mano, o bloc. Cuidado. Tu? Boa. Nice. Nice. Isso é minha. Vai. Aí. Nice. Nice. Nice... tá louco. Desfumou. 1, 2, 3 Ah mano eu errei o boost Eu errei o boost Tirei ele Beleza Ah, o que é isso? Nossa, deu uma lagada aqui Eu acho que eu peguei aqui dentro do canto Eu não vi Ok Puxa, puxa Puxa Vou chutar Tá, deixa que eu vou Vou chutar Gol Gol Beleza Nice Meu chute foi Cara, foi extremo Mas foi forte pra caralho Tá um vivo né Deixa que eu vou Óbvio que eu vou Melhor kick off do Brasil Vai 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 Pua, tua Quase Nossa, o cara me deu um cavalinho Ah mano, cuidado Tira pra lá Isso Ah mano Preciso de boost, preciso de boost Peguei 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 Vai, pode ir Nice Calma isso é minha Vai Ah não Ai, eu vei todo torto, velho. Boa. Bloque! Nice! Bloquei muito certinho. O outro e o cara passar o resto ali. Tá louco, vai. Ficou? Caramba, os caras são muito... O cara trollou ao vivo ali. Caramba, o que que houve? GG no outing. Cara... Deixa. Ele não vai de nocair. Não veio. Ficou? Ficou. Tá louco. Pegou. Caramba, ele pegou. Ah, grande. O cara atirou ao vivo. Recebi, só não quicar no teto aqui. Aí. Dá um chutar o cara. Ah, mano, o cara desviou. Boa. Aí, Reboost. Tu é? Minha? Deixa. Tira ele. G. Não! Não! GG. GG. Foices. Nice. Os caras. Campeão da temporada 3. Tá louco. A gente vê o nível, né? Deve ser os mesmos. Deve ser os mesmos. Certo. Certo. Eu tô aqui, ó. É, tem um mesmo cara ali. O outro não. Deixa. Deixa que eu... O cara não é o seu amigo, cara. O cara é o seu inimigo. Não. Quase. Tirei. Tirei. Tão. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza, mano. Consegui tirar do carrinho, né? Tirei rápido. Vai. Valeu. Tirei. 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 Relaxa. Uou. Que paulada. Tu chutou o cara ao vivasso, lindo. Tirei o cara muito na cara. Nossa. Deu um bugzinho básico. Pode avançar. Desolou o cara. Boa. Sem mim. Ah, pera vez. Que que se... Ah, mano, cara chegou antes. Cuidado, cuidado. Que que se... Ah, mano, cara chegou antes. Que que se... Boa. Errou. 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 Ah, beleza. Ah, quase. Boa. Errou. Tirei. Ah, o cara tirou de mim. Cuidado. Vou tentar explodir o outro aqui. Pera aí. Ah, o cara desviou de mim. Deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro. Ah, até ele é o flickzão. Errei. Tirei dar o pinch. Não. Ah, fique bota e vou voltar. Sem boost. Minha... Nossa, mano, a minha visão parece que o cara tava vindo na parede, cara. Fiquei muito cego. Vai ficar onde? Não sei. Tava longe. Boa, tira do cara. Tô na área. Ah. Deixa. Sem boost. Nossa, deu um block no cara. Muito estranho. Calma, o cara não tava ouvindo. Nossa, eu nem escutei, cara. Nem escutei o cara vindo. Ah, velho. Bom. Tira. Eu tiro, relaxa. Tô aqui na frente. Não, relaxa. Ah, o cara vai vir. Tá, calma, calma. Tudo sussa na navegulsa. Ah, mano, o cara deu um pulinho no gato ali, velho. Ataf ficou aqui. Boa. Nice. Ficou contra. Sabia. Vai ficar trollado. Ah, né? O que que ele fazia, tá ligado? Tipo, ele ficou, ele veio de cima da bola aí. Aí não. Ó. Aí não tinha. Ah. Ah, f... Ah, f... Que perosco. Fudeu, fudeu, fudeu. Sem boost. Vou... Vou pegar o bicho aqui. Minha, minha. Aff. Nossa, errei. seco, medo. Terrible agora. Tua. Boa. O que que foi? Ah. Toshita. Ah, o cara deu nele. Cuidado. Vai explodir, maluco. Vai explodir. Boa. Gol. Boa. Explodi o cara muito na... Explodi o cara muito na... Caruda ali. Oh. Holy guys. Vai. Vai que é até o kick off. Ah, eu vi que eu fui errado. De boa. Eu tiro. Hum. Vai que é. Nossa. Cuidado com o kick ali. De boa. Ah. Na parede ali ó. É, foi. De boa. E, é, 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 é. Tirei. Bloqueei. Ah, bloqueei mal pra cacete. Tá quieto. Errou o vídeo. Estreca. Sim. Nossa. Que bloque sinistro. Tá. Calma. Vou tentar tocar. Não. Ah. Vai. Boa. Nice. Que bloque, velho. Bom. Quase. Ah. Errei. Errei o shoot. Cuidado. Cuidado. Nossa. Que bom que estou nascendo no lugar certo. Pra cima desse cara. Ah. Vai. Vai. Ih, o cara errou. Quase tomei um fake. Vai. Oh. Nã, 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 nã. Não. 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 Foi em cima lá. Vai cruzar? Ah, cara. Chegou. Do boa de morro. Do tiro. Oh. Bloqueei. Tentei na real. Vou voltar a pegar o Bruce. Minha, 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 minha. Minha, minha, minha. Vou cruzar. Tá. Não. Boa. Eu nem te vi chegando. Deixa eu ver como foi esse gol. Eu nem vi. Nice. Oh. Fiz até uma jinguinha ali no final. GG. GG. Desceu? Ó, ganhei uma pingata. E uma caixa nito. Nossa. Ganhei muito item. Tá louco. Não é ganho. É. É. A CIDADE NO BRASIL